Ah, já começou o zumbi já, Rafa, calma aí, deixa eu colocar umas pedras aqui, não, não, eu quero ficar com essas pedras, guarda essas daqui, tocha fica comigo, flecha aqui, arco aqui, madeira aqui também, baú, quartinho table deixa, areia pode guardar? E tá bom, opa a maçã, guarda aqui do outro lado, guarda os lápis, lazuli, os dinamantes, peraí eu vou fazer um bloco de diamante, é mais fácil né, fazer um bloco de diamante, não atrapalha tanto, dois blocos de diamante, obsidian, Acho que é só, isso daqui ainda tem que colocar pra esquentar, deixa eu pegar uns carvão aqui, vamos dividir nas fornalhas aqui, ó já tem aqui já, prontinho já, Nem vou precisar de colocar mais carvão, e aqui esses ferros aqui, acho que eu vou ter que colocar mais uns, uns dois aqui, e guarda os carvão, deixa eu pegar esses ouro aqui, fazer um bloco de ouro né, fazer um bloco de redstone também, Esse daqui não era pra tá aqui, esses daqui são drops, vou ter que colocar em outro lugar, Vamos ver, mano, por que que tá os drops, não era pra ter do golpe aqui, semente tem tudo quanto é coisa aqui que não era pra ter, Tá, acho que tá limpo, deixa eu ver aqui, ferro, pedra não, ferro, aí, vamos fazer uns blocos aqui gente, uns blocos bem blocos, Agora os ouro, tem que fazer só um, e parece que não tem mais bloco né, Não, 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 não era pra isso acontecer, tá, guardar aqui ó, viu como ficou melhor gente, não ocupa tanto espaço agora, Não, 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 não Tá bom, vou fazer um bloco aqui De lápis lazuli E guardar aqui Guardar esse daqui também Eu não fiz bloco de ferro, né, agora que eu vi Eu ainda tô com o olho na minha mão Não tem guardado O ferro tá aqui O olho também Mais uns ferro Agora deixa eu fazer uns pão aqui Porque eu falei que eu ia fazer pão Pronto, pronto tá feito Guardar aqui As coisas preciosas minhas, né Que no caso é comida, né, mano Quem não acha comida preciosa? Eu acho, comida é muito preciosa pra mim Guardar aqui todos os drops de mob Que eu matei Galera, eu já fiz bastante coisa aqui No próximo episódio eu vou mostrar pra vocês As coisas novas que vai ter aqui na vila Que eu vou fazer em off Eu também vou fazer também Eu também vou fazer Um Uma Tipo Um laguinho de lava Mas tipo ele vai ser um lava infinita, sabe? Fazer lava infinita pra nós aqui Que eu não sei quando eu vou precisar de lava, né? Então é melhor ter uma lava e já guardar a dia Então, galera, esse foi o vídeo de Vivendo na Vila de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E deixe o like Que não é inscrito e se inscreva no canal pra me ajudar E tchau E é claro Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí